Uma história ontem no Balanço Geral com o Salsicha, de alguma maneira mexeu com a cidade. Qual é a história? Uma estudante de 12 anos foi vítima de agressão física e verbal na entrada do Colégio Cívico-Militar. O colégio é o Thomas Edison, que fica aqui em Maringá. A adolescente, ela sofreu agressões como tapas, chutes, aí passaram barro, jogaram água, folhas, foram esfregados na cabeça dessa garota aí, que apanhou de pelo menos outras cinco adolescentes. E em nenhum momento ela reagiu. Apesar dos estudantes serem todos do colégio, que fica localizado ali no bairro Borba Gato, as informações que foram repassadas pela família da menina aí, que foi vítima, ela estava chegando para entrar no colégio quando tudo aconteceu. A família está chocada, o pai dessa menina, que foi vítima, e ele não entende os motivos, ele diz que não sabe os motivos da violência sofrida pela filha. Já foi feito o boletim de ocorrência, além disso, a adolescente precisou de ir até o Instituto Médico Legal, realizou o exame de corpo de delito, mesmo com tudo isso, ela segue ameaçada pelas outras estudantes. E até o momento a nossa equipe também não encontrou nenhum posicionamento oficial, tem que ficar claro isso, até agora não encontramos nenhum posicionamento oficial, nem do Núcleo de Educação, nem do Colégio e nem da Secretaria Estadual de Educação. O Murilo está ilustrando ali com as imagens, Agnaldo Vieira. Eu não sei se tem espaço para isso ainda no tempo que a gente vive. É, o que chama atenção é... acredito que a falta de sensibilidade por parte do colégio. Quando a gente vê na implementação de colégios cívico-militares na cidade, a gente espera justamente a rigidez que os militares se impõem, né? E os pais também, quando colocam os filhos nesses colégios, é justamente para manter essa civilidade, essa austeridade. E a direção do colégio já deveria se manifestar, na minha posição, no mínimo, já expulsando esses vândalos, né? Que, entre aspas, são colegas dessa menina de 12 anos. A família disse que a menina não tem problema nenhum, nunca teve nenhum tipo de briga, nada, e foi hostilizada, humilhada pelos seus colegas. Ela teve o cabelo puxado, jogaram lixo na cabeça dela, e em nenhum momento, nesse vídeo, você vê a menina respondendo, falando alguma coisa, né? Ela nem tenta se defender. Então, a responsabilidade da direção do colégio, na minha opinião, não tem nem conversa. expulsar todos esses envolvidos e com uma declaração do que aconteceu pelo fato da expulsão desses colegas, né? Não dá para falar outra coisa, infelizmente. Então, a gente aguarda uma austeridade por parte da direção do colégio, porque, ou se ela tivesse feito alguma coisa, e ainda bem, de uma certa forma, que filmaram, né? Que aí a gente tem a prova de que esses malfeitores fizeram com essa garota que está totalmente traumatizada e nem quer voltar mais para o colégio. Eu tenho dificuldade até de chamar de colega, professor Jorge, porque de colega se espera, no mínimo, respeito. Pois é, Paulo. Agora, ele fala na parte externa do colégio. As imagens, me parece, que mostram bancos, etc. A impressão é que na área interna da instituição é grave. O Aguinaldo apontou muito bem. Grave, sem dúvida nenhuma. E a violência que se observa, ela é tanto física quanto verbal. Tem pessoas que apontam o dedo, tem outras que chegam por trás falando nos ouvidos dela. Então, é uma agressão sistemática, organizada, e que pode ter até uma certa ordem, né? Dizendo, ela merece. A impressão é essa, né? O colégio permitir, admitir e manter-se em silêncio após tantas horas dessa agressão, me parece que há um acordo, né? Que é grave também. A direção teria que ter se manifestado, teria que abrir um procedimento administrativo para poder esclarecer esses fatos. Agora, as imagens são absolutamente reveladoras da agressão sistemática que a aluna, que a pessoa está sendo submetida, eu já não digo por colega, digo por agressores que têm uniforme de um colégio militar. O que, outro dia, a gente falou de agressão com relação à história de banheiros no Instituto de Educação, hoje a gente traz mais essa história de agressão com relação a alunos, está tudo ligado aí, a convivência na escola, no colégio. Eu não consigo, sinceramente, entender até quando nós vamos tolerar esse tipo de situação. Olha, Paulo, é realmente lamentável uma situação como essa, não só a agressão física, a agressão verbal, mas também o que realmente permanece, que é a agressão psicológica, depois dessa violência, dessa... Assim, é uma questão, se tu olhar o vídeo ali, por mais que esteja meio borrado, para não aparecer definitivamente a identidade de todas as adolescentes envolvidas, a gente percebe uma certa náusea, né? De perceber que ela não, em nenhum momento, reage, né? Ela parece que está em estado de choque, recebendo as bordoadas, recebendo ali, jogadas as coisas no cabelo dela, puxando o cabelo, e ela permanece em choque. Eu acho que, assim, nos falta palavra para tanta indignação, como no século XXI, em 2022, ainda temos agressões dentro da escola, bullying, violência, todo tipo de violência. Isso tem que acabar. Acho que a tolerância, ela precisa, assim, reverberar em todos os cantos da convivência, sobretudo, dos nossos jovens e adolescentes. Acho que é importante, sim, os órgãos, a própria escola, né? Abrir realmente aí um chamado, uma investigação, para que realmente faça com que essas adolescentes e os seus responsáveis, porque elas não são capazes, né? Juridicamente falando, e nem penalmente falando, que os responsáveis possam ser punidos, por mais que sejam os pais ou quem está sob a guarda dessas adolescentes. Precisa ser punidas, né? Para servir de exemplo, porque agressões como essa não podem continuar. Fernando Tupan, que educação é essa que os nossos adolescentes estão tendo para tomar esse tipo de atitude, hein, Fernando? Pois é, Paulo Caetano, eu concordo com o Agnaldo, assim, pedidas radicais precisam ser tomadas para servir de exemplo. A expulsão é necessária para conter a ordem. E posso afirmar antecipadamente, no mínimo, as pessoas envolvidas aí vão levar uma suspensão no colégio já nos próximos dias. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma, Paulo Caetano. Ângelo, o que é bom? É algo, assim, interessante, que se o colégio não fosse cívico-militar, era uma altura dessa do campeonato, estava todo mundo sabendo, já tinham tomado providências. O Núcleo Regional de Ensino, que é quem deveria ter o controle disso, já teria se manifestado. Talvez a palavra cívico-militar traga junto aquela coisa, olha, nós somos melhores que vocês. E talvez por conta disso não houve nada. Só gostaria de lembrar que no Paraná, o Ministério Público investigou denúncias de assédio sexual, assédio, dentro de vários colégios cívicos-militares que foram recentemente desimplantados. é o caso de Francisco Beltrão, Beltrão, terra do Quim, Apucarana, São José dos Pinhais. E houve um caso em Paranavaí em que depois a menina se retratou, falou, não, não, foi mentira minha, eu inventei. De qualquer forma, tem que se tornar, todos esses casos foram tornados públicos e o Ministério Público investigou. No caso de Maringá, é uma pena. Claro que merece toda a repressão possível, se possível, a expulsão, mas há primeiro que se dá uma satisfação com a comunidade. A comunidade pensa que o Colégio Cívico Militar é uma coisa e a gente está vendo que é outra. Só para ficar bem claro para quem nos acompanha, essas agressões que a gente está falando aqui nessa manhã, elas aconteceram no Colégio Cívico Militar Thomas Edison. Acontece que fiz referência ao Kim Rafael de que dias atrás nós fizemos comentários aqui de que também aconteceram agressões no Instituto de Educação que fica aqui no centro de Maringá. Pamela Bussolini, sua vez. Então, Paulo, só para a gente pontuar bem, o Colégio Cívico Militar ele não é o Colégio Militar, ele é um híbrido, digamos, se eu posso usar essa palavra, entre o que a gente tem no tradicional, que é as professoras, as diretoras, enfim, aquele modelo que a gente tem e uma interferência, uma participação militar. Então, é diferente do Colégio Militar em si. Posto isso, o núcleo de educação é, sim, responsável pelo Colégio Thomas Edison. Inclusive, eles não se manifestaram até agora e isso é que causa uma maior estranheza. Tanto o silêncio do colégio, mas também do núcleo, né? É muito preocupante. Agora, esse caso, se é que a gente pode dizer dessa maneira, é importante para nós entendermos a diferença entre uma agressão pura e simples e o bullying, né? Ali, como todos nós estamos vendo no vídeo, é uma agressão coletiva contra uma só menina, né? No caso. Então, o bullying é isso, é essa agressão, essa perseguição coletiva, sistêmica. Com certeza, ela não nasceu ali, ela já vem de algum tempo atrás, né? E eclodiu nessa forma de violência aí, nesse episódio horroroso. Então, é preciso que o colégio esteja muito atento e os pais também, porque é óbvio que uma criança aí, no caso dela, 12 anos, né? Uma pré-adolescente, adolescente, muda o comportamento. Então, é importante que os pais estejam atentos, que o colégio esteja atento para que não chegue no ponto que chegou ali dessa agressão física, né? Essa humilhação, e você vê que são cinco meninas ali agredindo ela. Então, se ela, se ela, inclusive, se revoltasse contra isso ou de alguma forma revidasse, poderia ter sido muito pior. Então, esse comportamento animalesco dessas meninas precisa ser coibido, não só no colégio, mas pelo núcleo. Então, de fato, eu concordo que elas necessitariam ser expulsas desse colégio e creio que a menina e a vítima também precisariam ser transferidas, porque com que psicológico essa menina vai levar o ano letivo dela, com que saúde mental ela vai fazer provas, vai levar ali os estudos dela adiante, diante de tamanha ameaça. Então, o que mais chama atenção nesse caso é o comportamento animalesco dessas meninas, vindo de meninas ainda, a gente fica mais assustado ainda, tamanha a violência e em segundo o silêncio do núcleo e do colégio. Então, nesse sentido, eu penso que a família deveria inclusive procurar a justiça, porque existe uma responsabilidade civil, tanto quando colégios particulares fazem vista grossa contra esse tipo de coisa que acontece aí dentro dos colégios, como o Estado em si. Então, a gente vê que há um silêncio do Estado e penso eu que a família estaria muito certa em processar aí os responsáveis e o Estado por essa negligência aí na atenção a esses jovens. môs? môs?